É, é época de banlist, vocês também ficam abrindo a página da banlist a cada 5 minutos? Chega a arrepiar quando eu vou descendo a página esperando ver se tá efetiva. O que será que vai acontecer? Eu ouvi de fontes confiáveis que o Electron volta, hein? Vi alguns jogadores de Drytron preocupados com a Benten, os jogadores de Virtual World sem esperança nenhuma com o All Calamities, mas o que dizer pra quem acha que o Engage vai voltar? Ou pra quem quer ver Maxi de novo? E você, o que espera da banlist? A única coisa que sabemos é que falta pouco.